E aí Survivors, tudo bom com vocês? Eu sou o Josh e no Colecionando de hoje nós vamos falar sobre trilhas sonoras de Resident Evil Mas não é aquela trilha sonora que você ouve no Spotify ou então em CD Mas sim trilhas sonoras lançadas em disco de vinil, aquele formato bem famoso nos anos 80 e 90 Que voltou com tudo agora e a empresa Lasted Records Ela é especializada em lançar trilhas sonoras de jogos de diversas franquias em disco de vinil E Resident Evil foi uma delas, então antes de começar o vídeo não se esqueça É novo aqui no canal? Se inscreve, ativa o sininho aqui para você receber todas as notificações de vídeo E dá o like aí, compartilha com os amigos e fala aqui para a gente nos comentários depois ao final do vídeo O que vocês acharam e se vocês curtem as trilhas sonoras de Resident Evil Vamos lá? Bom, então a Lasted Records lançou aí um catálogo bem grande de trilhas sonoras em disco de vinil de Resident Evil E nós vamos mostrar aqui a primeira parte porque esse vídeo eu acho que ele vai ser dividido em pelo menos umas 3 ou 4 partes Porque é muita coisa Vamos lá A gente vai começar aqui então com a trilha sonora de Resident Evil Zero Vou mostrar aqui para vocês Resident Evil Zero Original Soundtrack Essa é a capa Seria um Lichman, né? A parte da frente aqui Ela é assim lisa mesmo Mas depois eu vou mostrar uma versão que eu tenho lacrada ali dele vindo do preto Que esse daqui é um vinil colorido Atrás temos aqui o trem O Elliptic Express Onde a Rebecca e o Billy enfrentam vários monstros Um zumbi aqui em cima Que parece assim, lembra bem o James Marcos, né? E aqui os lados do vinil, né? O lado A, lado B, lado C e lado D Com toda a trilha sonora aqui também Para vocês E essa versão é uma versão gatefold Que eles chamam que é quando abre Que daí tem essa parte de dentro também Que é a parte do trem, né? Dentro do Elliptic Express E eu vou mostrar para vocês aqui a versão que eu tenho lacrada E logo eu mostro o disco também Então ele vem assim com esse ob aqui, né? Tá? É um... Eles falam spine card nos Estados Unidos, né? Ou ob Aqui também tem algumas informações Aqui é a Lasted Records Que lançou Tá? E tem um escorpião aqui também Nessa parte da frente O símbolo da Umbrella E Resident Evil Zero aqui Tá? Então esse daqui É um vinil comum preto Por isso que eu não abri ele Não deslacrei E eu tenho aqui A versão colorida dele Do Resident Evil Zero Que ele é em vinil amarelo Vou pegar aqui para vocês Sempre que vocês forem pegar vinil Uma dica também aqui para vocês, tá? Nunca pegue o vinil direto Aqui na parte dele mesmo Você tem que abrir aqui Colocar o dedo aqui no level E puxar Você nunca encosta O seu dedo No vinil em si, tá? Você sempre deixa assim, ó Nessa margem Tá? Para não pegar gordura Nem nada aqui nessa parte Que vai tocar depois Então essa daqui É a trilha sonora Do Resident Evil Zero Tá? Esse é o level A Que tem uns corpos aí Aí a parte de trás É o B Mesma coisa Para guardar Sempre peguem assim, tá? Apoiando com o dedão Os dedos no meio do level Para não, né? Machucar o vinil aqui Nem pegar gordura Nem pelo Nem nada Para depois Na hora de ouvir Ele ficar sujo E temos aqui também O disco 2 Que é a mesma coisa Ele é colorido Aqui é o lado C E aqui é o lado D Então aqui eles conseguiram Colocar a trilha sonora Do jogo Em um vinil duplo Que é bem comum, né? Eles fazerem vinil duplo Para uma trilha sonora Tão grande como Resident Evil Zero E aqui eles têm 70 canções 70 músicas aqui Na verdade são alguns sons Tem a trilha sonora Da Save Room Que é muito legal também E eles deixaram tudo aqui Nessa embalagenzinha aqui Nesse pacote Que tem aqui Resident Evil Zero Então E vamos agora Para o Resident Evil 1 Agora vamos para a trilha sonora Do Resident Evil 1 Mas não é o 1 clássico A gente vai ver agora O remake Porque eles não fizeram Do 1 clássico ainda Estamos torcendo Aqui na torcida Então o Doom Clássico Ele já tem essa capa aqui Do zumbi Do remake Que é aquele zumbizão Que vira Muito bom Atrás temos aqui A Lisa Trevor E a mansão Detalhe da mansão aqui Muito legal Dentro também Temos mais detalhes Que é o Hall Da mansão Do remake Tá Essa trilha sonora Tem 44 músicas 44 canções Temos aqui Dividido em Dois discos também Quatro lados E vamos ver Dentro Que ele também É colorido Esse daqui Ele é bem bonito Eu gosto muito Dessa versão aqui Eu sempre coloco Uns plastiquinhos Para proteger também Aquele mesmo esquema Eu coloco o dedo No label Tira Ele é um azul Meio escuro Meio marble Que eles chamam Que é marmorizado Esse é o label A Limpinho E tem o label B Que está sujo de sangue Bonito Gosto muito E temos também O disco 2 Tá Mesmo esqueminha Sempre peguem pelo label Para não engordurar o seu disco Aqui é o C Tá E também temos O lado D Aqui Que bem E para vocês verem Também a mesma coisa Que acontece com o 0 Ele vem com o label Essa daqui é a edição preta Do vinil Tá Esse daqui é um Hunter E tem aqui Resident Evil Original Soundtrack Que é do remake Esse daqui Tá Esse daqui eu abri Porque na época Eu estava abrindo todos Mas aí eu decidi Como são todos os vinils Pretos Então eu vou deixar Os pretos lacrados E só vou abrir os coloridos Para vocês verem Como que é o preto Comum Tá Ele é um disco comum Preto Disco de vinil O label B também Com sangue Tá E esse daqui É a trilha sonora Em disco de vinil Do Resident Evil Remake Que ele foi lançado Não há muito tempo Acho que foi de 2019 Desde 2018 17 Que eles estão lançando Esses discos Mas Essa daqui Então é a versão Do Resident Evil Remake Agora a gente vai ver A Resident Evil 2 Que é do 2 clássico E agora a gente vai ver A trilha sonora Do Resident Evil 2 Só que esse daqui Não é do remake De 2019 Esse daqui é do clássico De 98 A gente começa aqui Então com o Leaker Porque esse daqui Tem um Leaker na capa Né Bem grande aqui Atrás temos A RPD E um Zumbi As artes Desses discos São muito legais São muito boas Muito bem feitas Esse daqui tem 31 Né 31 soundtracks São divididos também Em disco duplo E dentro Temos aqui O Hall Da RPD Bem detalhado Também bem bonito Gostei muito Dessa versão Tem a A estátua aqui E os discos também Coloridos Vamos lá Vamos ver Que é essa belezinha Como sempre Aquele cuidadinho Eu ouço Os discos Então eu tenho Muito cuidado Com todos eles Tem aqui Escrito Ink Rumble No label dele Na verdade É um Ink Rumble For typewriter Royal type A Aí tem aqui Royal type B Que é o lado B Mas o disco É vermelhão Bonito Tá Eu vou pegar O disco 2 Agora Pra vocês Vem Tá Tá aqui também O disco 2 Bonitão Marble Aqui Gente Essa cor É muito Bonita Fora que a trilha sonora Do clássico É muito boa Então a gente Vai agora Mostrar Também Ele com Obe Que na verdade Ele é o Completinho Tá aqui Aí aqui Uma das Transformações Do William E eu quase Igual o zumbi Da capa O label Bem padrãozinho Só que aqui Tá Resident Evil 2 E assim que ele vem Na versão preta Também Tá E o próximo É o Resident Evil 3 Vamos ver lá Então como que é E agora ele É claro Resident Evil 3 Nemesis clássico Também Eles não lançaram A trilha sonora De 2020 Que é o reimaginado Mas Provavelmente Eles devem lançar Porque eles fizeram Do 2 De 2019 E já tá A caminho também Tá pra chegar Mas por enquanto A gente fica aqui Com o clássico Resident Evil 3 Nemesis Que ele tá Lindão aqui De roxo Todo roxo Nessa arte aqui Muito bonita também Aqui tem a Assim Creio que seja O verme Porque ele tá Muito grande E não tem cobra No Resident Evil 3 E aqui é aquela Cena clássica Do começo Que tem o carro Polícia Aqui dentro Eu tenho O plastiquinho Que eu guardei Do colante Que vem junto Que ele fala Que é A versão Colorida Do vinil Vou deixar Aqui no canto E dentro Temos aqui O nosso amiguinho Análises Novamente Pulando Na clock tower Aquela hora Que o Carlos Vai levar A vacina Pra Jill E ele pula Da clock tower Então vamos aqui Deixa eu já tirar Os dois aqui Inclusive Esse daqui Eu tenho que colocar Plástico Porque eu ainda não coloquei Foi um dos que chegaram A pouco também Então esse daqui É o level Com a clock tower E ali está escrito Um D Entre os números romanos E aqui é o lado C Deixa eu ver onde está o C O C está aqui Em cima E ele é roxo Sólido Que a gente fala Quando é uma cor Bem profunda Ele não é transparente Então é um roxo Sólido Muito bom A trilha sonora Do Resident Evil 3 É muito boa E aqui falar pra vocês Também São 46 Tracks que tem Gente tem muita coisa Boa nessa versão Aqui E eu vou mostrar Pra vocês também O disco 1 Que está aqui também Com o símbolo Da clock tower Com um A aqui E um B Deste lado E o disco Roxo Lindo também Sempre peguem os discos Assim pra gente Eu vou ficar falando No disco No vídeo todo E pra guardar Sempre com o dedão Aqui E pegando no ledo Com os dedos Aqui Pra você nunca pegar Nas trilhas Do disco E não engordar Na hora que você for ouvir Música E tudo mais E é claro A versão dele Lacrada Que eu não abri Dele em Que fala aqui Que está em Black Vinyl Bonitinho também Mas está dando Bastante reflexo Por causa dos dois Bom Dá pra ver Então é isso O label aqui Aí temos a Warna Aqui Que é Grave Digger E o próximo Porém não Porém não tão Menos importante O do Code Verônica Sim Esse vídeo Eu mantive Mais ou menos Na parte clássica Dos jogos Mesmo que tenha O remake Aqui no meio Mas não tem problema Então vamos com Code Verônica Agora A Queen Aqui né Nossa Rainhazinha Alexa Já transformada Aqui o Nosferatu E a Mansão lá no fundo O castelo Aqui dos Ashford Essa trilha Tem 46 E tem aqui 46 é a última Inclusive Fala aqui Anticredits Dreamcast Original Version É a versão original Do Dreamcast Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Pra vocês Aqui Bem aqui Tá E dentro Temos aqui Aquelas bonecas Penduradas Dentro do castelo Também Aquela coisa Maravilhosa E é isso Vamos separar Aqui também Os dois Discos Vou começar Aqui pelo último Já que já está na mão Ele é um verde Também Sólido É uma cor Bem bonita Um verdão Que é o lado C Temos aqui Algumas imagens De Locker Aqui são Duas armas Duas armas Na verdade Não é um locker São duas Handigans Que tem aqui E no level A É a Gold Lugger Que temos aqui Tanto no level A É a Gold Lugger Bonitora ali E aqui do lado B Também é a mesma coisa Gold Lugger E eu sei Que está aparecendo No reflexo Esse meio que Improviso Porque eu ainda Não voltei aqui Para o apartamento Vocês estão vendo Que o cenário Aqui está novo Outra coisa Não estou mais Naquele cenário Antigo De móvel Antigo Que era lá Na casa dos avós Do Marcelo Então é tudo Improvisado Estou fazendo Esses primeiros Vídeos aqui No iPhone Para ver como que rola Esse primeiro Colecionando De volta Já com o cenário Aqui montado Porque o meu Partinho Pelo menos Ele está pronto Então Depois vocês me digam Aí nos comentários Também o que vocês Acharam do cenário Se eu preciso Modificar alguma coisa E eu vou fazer Dos dois lados Tem desse lado aqui E tem aquele lado Ali também Que vocês estão vendo Está fechado Mas a gente vai Começar por aqui Por esse E o disco lacrado É claro Esse daqui é a versão Preta Está lacrada Eu não preciso abrir Porque já está Aberto o colorido É aquele bicho Chato da mão Esticada Que fica te dando Um soco toda hora Então é a trilha sonora Do Code Veronica X Tá Símbolo da Umbrella O level aqui Da Laced Records E isso Essas são as trilhas sonoras De Resident Evil Em disco de vídeo Primeira parte Tá Porque ainda tem Alguns outros discos Para chegar Aqui em casa Eu já tenho O 4, 5 e o 6 também Mas eu vou esperar chegar O do Resident Evil 7 Que já comprei Já está vindo Tem o de 2019 Também do Resident Evil 2 E tem os dois clássicos O 1 e o 2 Na verdade o remake E o 2 clássico Que eles foram relançados Em cor diferente Das que a gente tem aqui Que vocês viram Que é mais ou menos Marborizado Que eles falam Que ele é transparente Com os detalhes pretos A próxima versão Que está vindo Ela é sólida É um azul mais sólido E um vermelho mais sólido Da versão do Resident Evil 2 Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Comenta aqui embaixo Se vocês curtem Alguma trilha sonora De Resident Evil Deixa um like Compartilhe com a galera Se inscreve aí no canal Vamos ajudar o review Chegar a 100 mil Esse ano por favor 100 mil vem aí também Porque a gente já está Quase lá 87 mil e 300 pessoas No canal por enquanto Mas conto com a presença De vocês nos próximos vídeos Que agora o review Vai ficar mais ativo Aqui no YouTube Eu vou aparecer mais vezes Aqui falando Não só de colecionando Mas de outros assuntos Também como tops E algumas dicas Como aqueles 5 dicas Que a gente teve Do Resident Evil 0 A gente vai ter Do Resident Evil 1 também Fiquem espertos Porque Resident Evil 1 Clássico é um jogo difícil Mas é um jogo Que dá pra você jogar Sem medo nenhum Ok? Eu sou o Josh Me despeço de vocês E obrigado pela presença Até agora Tchau, tchau Tchau